Aí, vem cá, vem cá, vem cá dançar É só pra me encher a lomba Maneiro, né? É, só pra me encher a lomba Daê, fiores! Daê, fiores! Nas comunidade e nos Mandela Ela e as colega só quer dançar Mexe a lomba, 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 lomba Mexe a lomba, lomba, lomba Mexe a lomba, 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 lomba Pique o Mandelão, só vai dar essa Chama as amigas e vem pra cá dançar Mexe a lomba, 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 lomba Mexe a lomba, 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 lomba Mexe a lomba, lomba Desse jeito É que hoje ela vai pro baile, né? Pra dançar Pra dançar Pra dançar E dançar Mas tá tipo como? Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Nas comunidade e nos Mandela Ela e as colega só quer dançar Só quer dançar Mexe a lomba, 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 lomba Mexe a lomba, 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 lomba Mexe a lomba, 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 lomba Pique o Mandelão, só vai dar essa Chama as amigas e vem pra cá dançar Mexe a lomba, 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 lomba Mexe a lomba, 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 lomba Mexe a lomba, lomba Desse jeito É que hoje ela vai pro baile, né? Pra dançar Pra dançar Pra dançar Pra dançar E dançar Mas tá tipo como? Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavavinho Tipo Vavazinho 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 Obrigado.